Há 25 anos, quando o primeiro homem vai ao espaço, o mundo é surpreendido com uma afirmação. A Terra é azul, diz Gagarin a bordo do Sputnik. Quando alguém contar a história dos anos 80 no próximo século, certamente dirá que esta é a década em que milhões de homens, sem tirar os pés do chão, descobrem que a Terra é verde. Hoje, nunca as relações entre o homem e o planeta onde ele pisa foram tão radicais, para o bem e para o mal. A vontade de preservar e a obsessão em destruir entram em confronto. Nesta década, o mundo assiste ao crescimento de uma ciência militante, a ecologia. Os homens aprenderam a levantar os braços para tentar deter o avanço das experiências nucleares, das motosserras, da poluição, de tudo o que ameaça a vida no planeta. Estamos no Pantanal de Mato Grosso. Aqui começa a nossa viagem. Vamos subir neste balão e sobrevoar um pedaço da natureza que o homem ainda não transformou. Uma relíquia brasileira que o mundo inteiro inveja. Na contabilidade dos ecologistas brasileiros, o Pantanal oscila. Vitória ou derrota? Um pedaço do país que sobreviveu aos anos 80 quase intocado. Mas que chega ao final do século na mira dos destruidores. Até quando essa água vai se manter limpa? Agora navegamos nas águas do rio mais sujo do mundo. Em 1986, um acidente numa indústria química suíça acaba com o trabalho de 15 anos dos países europeus para recuperar o rio Reno. Ele despeja 100 toneladas e metais pesados no Mato Norte e ajuda a transformar a Inglaterra numa ilha cercada de poluição por todos os lados. A cidade de Los Angeles se esconde atrás de uma nuvem sincenda. De onde vem tanta fumaça? Os carros e principalmente a indústria lançam no ar todos os anos 1 bilhão e 200 milhões de quilos de poluentes nos Estados Unidos. O país que mais destruiu recursos naturais nos últimos 200 anos. O carvão nas fábricas do Meio Oeste americano produz uma fumaça carregada de dióxido de enxofre que se transforma em ácido sulfúrico, a chuva ácida. Nos anos 80, a poluição das grandes cidades faz o mundo conhecer os perigos do efeito estufa. Os poluentes em suspensão formam uma espécie de cinturão térmico impedindo que a terra se resfrie e esquentando todo o planeta. A liberação dos gases na fabricação de isopor e aerosóis produz um outro fenômeno. Uma falha na camada de ozônio que protege a terra dos raios ultravioleta. Na Antártica, cientistas detectam um buraco de proporções alarmantes. Na Europa, a preocupação com a qualidade de vida é maior do que qualquer ideologia. Os verdes ganham votos, mudam a política, mas a guerra pelo meio ambiente não é só eleitoral. É de fato uma guerra. Eles não são soldados, mas nos anos 80 entram para a história como guerreiros. Para proteger a pureza das águas do Mar do Norte e da contaminação do lixo atômico, eles oferecem seus corpos como escudo. Greenpeace, os Quixotes da Paz Verde. Eles não ganham a guerra, mas fazem batalhas inesquecíveis. Maio de 1986, Chernobyl, o maior acidente nuclear de todos os tempos. Setembro de 87, Goiânia, o Césio provoca mortes e pânico no Brasil. Dezembro de 85, Popal, mais de 2 mil indianos morrem envenenados por um vazamento de gás tóxico. Março de 89, Alasca, o maior vazamento de óleo registrado até hoje. Mas estes anos de tanta destruição também serão lembrados por algumas vitórias. A preservação do mico leão dourado. Da tartaruga marinha. A batalha de Lutzenberger para despoluir Porto Alegre. A luta de Augusto Ruski para preservar os beija-flores da Mata Atlântica. Na Amazônia, um homem entra no meio da mata armado. Daqui a pouco, uma árvore de quase 100 anos estará morta. Na década passada, era preciso juntar o trabalho de oito homens durante uma semana para derrubar um hectare de terra. Depois da motosserra e da entrada dos tratores, dois homens podem derrubar sozinhos até 40 hectares por dia. A Amazônia, pulmão do mundo, começa a respirar uma fumaça espessa. Uma nuvem que se estende por quilômetros. O fogo toma conta de nossas matas. E devasta uma área maior do que a Itália. Hidrelétricas como a de Cararaoa afogam a floresta. Mas não calam o protesto dos índios, armados de câmeras de vídeo e facões. Os gritos de socorro pela Amazônia atravessam o mundo e na Europa ganham uma voz poderosa. A voz de um homem que não conhecia a floresta. Um homem ouvido por milhões de outros homens. O inglês Sting, da Europa para o Brasil. Ele vem só para cantar. Mas entre um show e outro conhece o Xingu. Uma viagem que muda sua vida. Sting se apaixona pela Amazônia. Se torna um porta-voz dos índios brasileiros. O cacique Raoni o acompanha. E as portas do mundo se abrem para os dois. Chapuri, Acre. A procissão despede da vida um homem que simboliza a luta pela sobrevivência desta região. Chico Mendes. Seringueiro e sindicalista. Um ecologista reconhecido no mundo todo. No Brasil, apenas um seringueiro marcado para morrer. Uma voz que tentaram calar com um tiro. Essa luta eu não posso largar. Mesmo que tenha que algum dia receber balas assassina. Mas nós temos um compromisso de levar para a frente. O choro desses homens e mulheres fala da dor da perda. Mas na morte, Chico Mendes venceu seu grande desafio. Conquistar apoio internacional para a defesa do seringueiro e da floresta. E fazer o mundo pensar que o progresso é possível. Sem a destruição do planeta. E fazer o mundo pensar que o progresso é possível.